Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial, o meu nome é Pedro Gerardo. Para hoje quero mostrar-vos os parâmetros de um compressor e como usá-los no contexto de uma mistura. Vou usar o Reacomp, bem incluído no Reaper e faz parte dos stock plugins Reaplugs. Este plugin pode ser usado noutras DOJs, para isso basta fazer um download da versão que vou deixar na descrição. Atenção, existem algumas diferenças, esta versão do Reacomp, que vem com o Reaper, já está atualizado com algumas correções de bugs. Vamos analisar o plugin mais perto e perceber os parâmetros. Na secção do Envelope, temos um parâmetro chamado Precomp. Os valores são alteráveis em milissegundos. A compressão começa gradualmente uns milissegundos, antes do sinal atingir o threshold. Quanto mais alto for este valor, mais lento será a detecção feita pelo threshold para a compressão. O ataque de um compressor, também ele, é dado em milissegundos. O ataque pode ser calculável, consoante o BPM da vossa sessão. O ataque define o quão rápido o compressor começa a reagir quando o threshold é atingido. Para valores baixos, os transientes podem desaparecer. Em valores altos, o compressor mantém um ataque do sinal e pode ser melhor quando se tem conteúdo com muita informação na zona dos graves. No caso do Release, também ele, é dado em milissegundos, significa a velocidade com que o compressor vai recuar o seu sinal quando o sinal que bate no threshold está abaixo da linha do threshold. Valores baixos significam que vai recuar instantaneamente. Valores altos vai manter a compressão para o tempo definido. É preciso ter em atenção que tanto o ataque como o Release podem ser calculáveis com o BPM da vossa sessão. No caso do threshold, será o nosso teto. É a linha que vai separar quando é que o sinal entra no detector de compressão ou quando é que o sinal se mantém sem qualquer tipo de forçamento. O nosso valor, dado em DBFS, vai definir quando é que o compressor começa a fazer redução ou não. No nosso caso, podemos usar um sample de uma tarola, definir um threshold e a partir desta linha, vamos ter compressão. Mas calma, nada está a acontecer na nossa redução. Há parâmetros que têm de trabalhar em conjunto e neste caso, só o threshold não vai funcionar. Vamos agora entender o rácio. É a confusão de muitos. O rácio é uma proporção. Quando temos um rácio de 1 para 1, o que entra é o que sai. Não há compressão. E para testarmos isto, terei que vos mostrar uma fórmula que não relaciona ataque e release, mas relaciona threshold, sinal de entrada e rácio. O output de um compressor é dado pelo seu input menos o threshold sobre o valor do rácio, somando a seguir o valor do threshold. Para o teste que vamos usar, vou usar uma sine wave, a 0 DBFS, que é o meu sinal de entrada, vou fazer uma compressão de menos 8 DBs, com um rácio de 2 para 1. 2 para 1 é 2. O valor do output do meu compressor terá que ser num rácio de 2 para 1 de menos 4. Vamos aplicar dentro do compressor, ataque e release a 0, rácio a 2, e threshold menos 8, menos 4. Bate certo com o valor que aqui temos. Vamos pôr um rácio de 4. O valor que teria que dar seria menos 6. Ardondado à casa decimal, menos 6. Vamos ainda experimentar com um rácio de 8. O valor será menos 7. Como podemos ver, o rácio mantém-se proporcional ao sinal de entrada para o sinal de saída. É uma mera curiosidade para conseguirem compreender como é que se relaciona este rácio. Qual é a proporção de entrada para a proporção de saída. O Ria Comp tem mais dois parâmetros que podem ser bastante importantes. O Classic Atec, que quando está ativo, o rácio da compressão é gradualmente reduzido à medida que o sinal passa acima do threshold. Isto permite que as passagens fortes passem despercebidas, não passem pelo circuito de compressão. O Auto Release ajusta automaticamente o tempo de release para evitar mudanças drásticas na compressão. Com estes dois parâmetros ativos, o compressor toma outra atitude, sendo que o Classic Atec vai alterando o valor do rácio internamente quando o sinal está acima do threshold e o Outdoor Release pode criar variações mais suaves na compressão. Unisize Unisize define o campo de volume que o compressor usa para aplicar a taxa de compressão. Se tomarmos como exemplo um rácio de 8 para 1 e o Unisize a 0, o rácio de 8 para 1 é completamente aplicado assim que o threshold seja atingido. Com unir de 10, o rácio aumenta gradualmente até ao valor do threshold. Como podemos ver, um rácio de 8 para 1 assumimos uma curvatura na compressão deste formato. À medida que vou aumentando o valor do Ni, conseguem perceber automaticamente que a compressão vai ser mais acima, mais ligeira. voltando aos zeros, o rácio de 8 para 1 é muito mais abrupto. Se tomarmos um Unisize, a compressão torna-se mais suave. O Ria Comp tem vários modos de detecção. Neste drop-down menu podemos ver que existe Main Input, Auxiliar Input e Feedback. O Main Input, que é o que vem por defeito, analisa o sinal de entrada para o processar. O modo Auxiliar vai receber sinais no 3 e 4, ou seja, são entradas paralelas do compressor que estão à espera de receber um sinal para que esse compressor seja ativo. Isto serve para ducking e sidechain. No modo Feedback, um modo conhecido no Zurei 1176, o compressor não analisa o sinal de entrada mas sim o sinal de saída. Todos estes modos podem ter as suas vantagens e aqui podemos ver que o Ria Comp é um compressor bastante versátil. Na secção de filtragem é onde vamos escolher qual é a gama de frequências do espectro que o compressor vai atuar. deste lado temos um preview filter que vai fazer uma pré-escuta apenas a este sinal e por defeito vem em full range. Ou seja, o compressor está a atuar em todo o espectro. Mas se quisermos que o compressor atue apenas numa gama de frequências podemos alterar estes filtros e ouvir o preview. Não se esqueçam, desativem para voltar à compressão. De forma a podermos analisar todos os parâmetros a trabalhar em conjunto e não esquecendo o RMS Size preparei aqui um gráfico com uma sine wave. Vamos mudar os parâmetros e vamos ver qual é o comportamento desta sine wave perante estes parâmetros. RMS Size root mean square é calculado de acordo com uma fórmula baseada na risca quadrada de vários valores em série que se alteram ao longo do tempo. É uma média que se vai alterando. Se o valor do RMS estiver acima de zero e formos aumentando a onda vai-se suavizando consoante o valor do threshold que esteja a ser aplicado. Mas vamos ver tudo isto a trabalhar em conjunto. Neste momento tem uma sine wave sem qualquer tipo de compressão. ataca zero release zero ratio menos infinito sem filtragem e a detecção feita pelo input. Se baixar o threshold automaticamente começamos a ver que o compressor começa a atuar. Vamos baixar o RMS e temos uma onda quadrada. Saturação mas se alterarmos o valor do ataque conseguem ver que o transiente inicial é menos afetado e se aumentarmos o tamanho do release o release começa a passar a ser mais suave deixando passar a ser uma onda quadrada para ser mais parecido com o nosso sinal original. Trash hold o ataque e o release o classic attack auto-release não se consegue ver grande alteração no classic attack porque o nosso ataque estava a zero. Como podem ver o classic attack mantém o ataque sem cortar tanto de transiente. O auto-release e a taxa de compressão como podem ver conseguimos ver no meter para este threshold o que a taxa de compressão pode fazer ao sinal passando a ser um limitador uma distorção o valor do RMS size vai alterar bastante a forma da onda. No exemplo destes em que estamos a usar um sinal puro a sine wave conseguimos transformar com este compressor uma sine wave numa square wave e de uma square wave quase que numa sótos. vamos aumentar o ratio diminuir o RMS size aplicar threshold ataque bastante rápido aí já a nossa saturação podemos filtrar só para ouvir a zona que vamos querer comprimir bombo tarola pode ser esmagador ou filtrarmos a zona dos pratos podemos misturar o sinal direto com o sinal de com compressão e podemos alterar o sinal que passa ao detector deixando de ser o input e passando a ser o output pré-fader neste momento este nosso fader é a nossa compressão e se tirarmos o sinal direto podemos ver que continua a comprimir comparativamente com a moda do antigo que este fader afeta o sinal da compressão as diferenças entre o modo feedforward e feedback com os mesmos settings e a alteração com o rms size para full range auto-release alterar o ní e a alteração para a e a alteração de Espero que este vídeo tenha sido útil. Deem like, subscrevam se ainda não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos. Muito obrigado e até à próxima. E até a próxima.